O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição. Eu olho pro meu filho com déficit de atenção, eu penso que ele tem um problema. Quando eu começo a entender o processo emocional, eu começo a entender que ele não tem um problema. Eu começo a entender que ele é tomado por sensações que não o fazem relaxar ao ponto de ter dopamina suficiente pra prestar atenção numa aula. E mais, ao ponto de não ter dopamina suficiente pra conseguir aprender. Sim. Porque se eu tiver menos dopamina, dopamina é o hormônio ou o neurotransmissor do aprendizado. É dali que leva pro meu hipocampo todo o processo de memória. Então veja bem, o problema é a ausência de dopamina ou o problema é o excesso de adrenalina? Porque se ele tá ali dentro com uma tensão natural e com uma sensação de que ele vai ser atacado, ele tá todo estruturado sensorialmente pra um ataque. O que eu penso também, que faz muito sentido o que você tá falando, e eu tiro isso muito por mim das coisas que eu vivi. Quando a escola começou a virar um inferno na minha vida, que foi de fato em muitos momentos, nem todos, mas foi em muitos, não fazia sentido nenhum eu acordar cedo pra ir pra aquele inferno. Você gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. A criança também, por mais novinha que ela seja, ela não quer ir pra um ambiente de sofrimento. Sofrimento de incompreensão, sofrimento de inadequação, etc, etc. Sem entrar muito em detalhe. E veja bem, eu tinha a nítida sensação de que de fato eu era um alvo ali da professora. No sentido de, se não fosse só comigo, sei lá, pelo menos 80% das vezes que ela chamava atenção era comigo. Eu estava fazendo de forma inadequada. Então assim, qualquer movimento em falso que eu desse, a bronca já era certa. E às vezes os colegas podiam fazer outras coisas piores, mas como eles não faziam com tanta frequência, não chamavam tanta atenção. Então o que eu quero dizer é que faz sentido essa questão de que o emocional da criança com TDAH, ele vai sofrendo essa pressão, de alguma forma, né? E que você fica no estado de alerta o tempo inteiro. Como é que você vai estudar se você está preocupado com a próxima bronca que a professora vai te dar? Na verdade esse estado de alerta, ele já existia em você. Ele só foi ativado. Entende? Então é isso que eu gosto de conversar muito com os meus pacientes e com os pais. A estrutura a gente já traz. Então você já tinha, Yuri, uma estrutura de maior sensibilidade do que outros. É sensibilidade ao estresse. Ao estresse não. Essa é a questão da adrenalina, de você estar mais tenso, mais preocupado, enraizado com aquilo ali. Eu sinto isso até hoje. Eu acho que eu não consigo descansar até hoje. Isso. Isso que você chama de não consigo descansar se chama excesso de adrenalina. Excesso de adrenalina. Significa uma sensação de que algo está para acontecer. Você está me entendendo? Estado de guerra. É dormir e acordar com essa sensação de que algo errado está para acontecer. Veja bem, você nasceu com isso. Caraca. Então pessoas com TDAH em geral nascem com essa programação. Essa sensação, ela não vem do seu cérebro. Essa sensação, ela vem das suas emoções. E o seu cérebro responde. Se eu tenho uma sensação de que alguma coisa vai me acontecer, meu cérebro me coloca em estado... Entende? Você fica todo preparado. De máquina. E aí que acontecem, por exemplo, alguns probleminhas com as crianças que desenvolvem um DEPAC. O que é um DEPAC? Um distúrbio de processamento auditivo central. Por quê? E por quê? Por quê? Porque eu preciso estar atento. Geralmente crianças com TDAH têm dois pequenos distúrbios. Ou é visual ou é auditivo. Tudo bem? Auditivo muitas vezes fica mais nítido. Mas o visual também. Ou seja, caiu uma caneta aqui. Parece que ele vira aquela... Lembra daquele filme A Mosca? Sim. Parece que ele virou a máquina de perceber as coisas, né? Tudo o reflexo. É, se a gente for falar mais atual, o Homem-Aranha. Lembra daquele momento que ele despertou e ele começou a ver coisas. Perceber as coisas acontecer. O TDAH é esse, cara. Por isso que eu falo que é um soldadinho mais bem preparado para a guerra. Ele está ali dentro da trincheira, mas ele está vendo tudo. Ele está ouvindo a formiga andar sobre a terra. Ou o passarinho que pousa na janela. Ou o passarinho. Então veja bem, ele é mais atento. Ele é mais atento a quaisquer elementos que possam, direta ou indiretamente, trazer-lhe o quê? Um perigo à sua existência. Cara, isso dá um nó na cabeça da gente. Exatamente. Mas assim, é interessante porque, é como eu falei para você aqui em off, eu sempre gosto de ouvir pontos de vista sobre a questão de um problema comum. Se a gente só falar coisas que estão no DSM-5, a gente não sai desse disco furado. Perceba que muitas pessoas podem acabar se identificando exatamente com os exemplos que você deu. Nós sabemos que cada um é cada um. Um bilhão de TDAHs a um bilhão de pessoas diferentes. Realidades diferentes. Agora, o negócio é o seguinte. A partir do momento que você começa a entender um pouco a origem dessas coisas, talvez fica um pouco mais claro você como combater, eu não gosto dessa palavra combater, amenizar. Por exemplo, talvez uma das soluções de forma rasa para a questão do TDAH adulto, digamos, é alguém que precisa aprender de alguma forma a relaxar, se desarmar, entendendo que você não vai cair tudo na sua cabeça no próximo minuto e que de repente assim a pessoa desarmando e abaixando um pouco a sua adrenalina, ela consegue focar mais no tempo presente. O que você acha desse raciocínio? Perfeito? Olha, medicina, isso aqui é remédio. É. Você terminou de falar. É o disparador. Desfocar. Você terminou de falar. Desfocar. Eu coloco aqui, entro no TikTok, vejo um videozinho legal, desfoquei, comecei a ir. O cérebro, obviamente, saiu do estado de guerra e entrou num outro estado. Por isso que a gente vai ter uma maior quantidade de dopamina. Não é a tela em si que é uma fornecedora de dopamina. É porque ela me joga ali num... É como se a gangorra mudasse. A gangorra está aqui. Adrenalina, guerra, né? E de repente eu olho pra tela, ou pro videogame, ou pro joguinho, e muda, dopamina. Completamente. Exato. E aqui não tem mais necessidade de brigar. E aí vem o pai e fala assim, ah, por que que meu filho não presta atenção na aula, mas ele é bom no videogame. Claro, porque ali ele desconectou do estado de guerra. Entende? Entendi. E realmente acontece isso. Então, a sua pergunta que você fez agora, que eu não respondi o final dela, não respondi ela absolutamente. A sua pergunta foi o que fazer, né? Quando você entende a origem, você começa a trabalhar de uma forma melhor. Então eu preciso entender o que que gera no meu filho a sensação da dopamina, talvez até de uma ocitocina, que é amor. Amor libera dopamina? Ok? Ou serotonina? O que de nós faz com que eu consiga reverter, pelo menos parcialmente, essa sensação de guerra? Amor. Se eu continuar te dizendo aqui... Amor, acolhimento, né? Se eu continuar te dizendo aqui coisas que estão relacionadas ao TDAH, o TDAH, pelo fato de ter herdado muita dor, ele se sente incapaz. A incapacidade está dentro da dor. Então ele se sente incapaz. Quando eu tenho meus pais muito ausentes, isso vai corroborar a minha incapacidade. Porque nós, homo sapiens, aprendemos a capacidade por meio dos nossos pais, estando ali do lado e ensinando. Exatamente. Entende? Calmamente. Calmamente. Quando a gente está fora de casa, como a gente tem vivido ultimamente, pai e mãe fora de casa, e a criança sozinha, né? Sim. Muitas vezes sem identificação com os profissionais da educação, né? Porque, sei lá, às vezes brigou. Você mesmo terminou de falar. Eu não tinha identificação com a minha professora. É, não foi legal. Ela brigava comigo. Então, ali o sentimento, a sensação de incapacidade aumenta. E se reforça todos os dias. Então, por exemplo, uma das coisas que seria tão importante para a gente reverter esse quadro é presença. Presença, paciente. Entendendo que meu filho tem um estado de tensão. E que brigar com ele não resolve porque eu estou brigando com a ponta do iceberg. Eu tenho que ir lá para baixo. Tem que entender o que está abaixo. Eu tenho que entender e tenho que acolher. Eu tenho que acolher. Vem para cá, moleque. Vem para cá. Tu tem pai, porra. É uma coisa tão básica, né? É muito simples. Só que você concorda comigo, Yuri, que o simples hoje se tornou extraordinário? Porque a gente não está em casa. Os filhos pequenos perderam um pouco essa referência. Isso. E a atividade escolar é tão grande e extenuante que os pais começaram a identificar os seus filhos. Desidentificação mesmo com os seus resultados. Esse é o único parâmetro equivocado que muitos pais têm para dizer. Ele está no caminho certo, então o resultado é esse. Cheguei em casa, em vez de dar um agarro no pescoço dele ou dela, matar ele de cheiro, de beijo, não sei o quê. A primeira pergunta é se comportou, fez a tarefa. Fez a tarefa. Entendi. A partir daquilo ali eu faço cara boa ou cara feia. Ó, é um novo parâmetro. Não é que é o meu filho, é o que ele fez. O que esse indivíduo fez. Eu me recordo que quando minha mãe chegava em casa, a primeira coisa que ela perguntava é se comportaram? Não, brigaram. Feia. Quer dizer, não olhava nem... Quer nem saber o motivo. Não olhou nem para a pessoa. Entende? Não olhou para a pessoa. Então, nós temos vivido essa desconexão parental há muitos anos. É uma desconexão parental. Que você não olha para o seu filho e não diz assim, você é meu filho. E nós temos tantas dores sociais, civilizatórias, que a gente até muitas vezes transforma isso e isso se transforma em uma fobia social. Nós temos tantas dores sociais no sentido, o que vão dizer do meu filho? A pessoa já começa. O que vão pensar que eu não educo? O que vão... Então, são tantas dores que ao invés de defender o meu filho, eu puno e defendo a sociedade. Qual é a sensação? Abandono. E aí E aí E aí E aí